No episódio anterior, Dr. Evandro Pontes começou a nos explicar o início da arte moderna e como o Largo de São Francisco, no centro de São Paulo, era um local fundamental para entendermos essa história. Sem demora, fomos até o Largo de São Francisco e, por sua vez, encontramos o Sr. Denilson, que expressou indignação com a política nacional. A democracia é porque todo político é ladrão, cara. Não existe democracia, isso é uma ignorância pura. Logo após, Pontes começou a relatar como foi o seu contato com o antigo jurista e professor Goffredo e como, a partir dessa relação, ele descobriu que estava com uma testemunha ocular dos acontecimentos da Semana de 22. Capítulo 4 – O Apostolado Jurídico